Atores da novela Cabocla que já faleceram. O ator morreu em 15 de julho de 2013, aos 86 anos, vítima de choque séptico e parada cardiorrespiratória. O ator que viveu Chechão na trama, morreu no dia 1º de maio de 2019, a causa da morte não foi revelada. Pioneiro da televisão brasileira, o ator viveu o vigário Gabriel. Ele morreu em 26 de janeiro de 2011, aos 81 anos, vítima de enfisema pulmonar. O ator viveu Chico Bento na trama, morreu em 27 de abril de 2016, aos 75 anos, após sofrer um acidente vascular encefárico. A atriz Edir de Castro morreu no dia 15 de janeiro de 2019, aos 72 anos, por falência múltipla dos órgãos. Nos últimos anos de vida, conviveu com o Alzheimer. O ator deu vida ao delegado André na trama, morreu em 9 de janeiro de 2018, aos 84 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de um câncer. O veterano ator, que participou de diversas tramas, interpretou o coronel Olavo na novela. Morreu no dia 7 de fevereiro de 2008, aos 71 anos, em Santos, São Paulo, após sofrer um infarto durante uma cirurgia no coração. O ator, famoso pelo papel de Zé do Burro no filme Pagador de Promessas em 1962 e também em diversas novelas da Globo, como Os Ossos do Barão, Barriga de Aluguel e Laços de Família, morreu em 3 de julho de 2020, aos 96 anos, em virtude de uma parada cardíaca.